Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos! Então, eu sou a Regine, pra vocês que não me conhecem, né? Dá um close, olha o meu look, por enquanto, né? Então, no calor, gente, eu só fico assim, dentro de casa. Como isso foi eu, mas a Vitória, né? Aí eu fico assim, ó. Ontem eu fiz selagem no meu cabelo, olha como que ficou. Eu amo o cabelo assim, ó. Então, vamos no que interessa, né? Hoje eu vou estar lavando o banheiro de uma forma diferente, nunca lavei assim. Eu vou estar lavando ele sem jogar água, mas aí eu vou estar fazendo algumas coisas aqui. A Vitória, a Vitória tá tão agitada e secretiva, que toda hora eu tô tendo que aspirar ela. Primeiro, eu vou estar começando, eu vou estar tirando esse lixo. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu usei ele e eu esqueci da descarga. Só a xixi, viu, gente? Olha lá. Ó. Tá vendo? Vou dar descarga e bota. Eu venho a mostrar essa parte, não, eu não vou cortar, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês verem na real. Então, o lixeiro, o lixo, tá de que jeito? É porque a Vitória usa muito a fralda, então eu vou colocando a solda dentro aqui e às vezes cai. Mas eu troquei anteontem. Eu gosto de trocar a cada dois dias, porque aqui é poucas pessoas e eu já peguei um saco plástico preto e vou estar usando. Eu quero ver se dá pra me lavar aqui também, ó. Só que aí eu vou ver se dá pra me lavar, eu vou limpar sem jogar água, tá bom? Eu vou só jogar água no vaso e na pia. Agora o resto, não. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou estar trocando de roupa, porque eu não vou usar essa roupa aqui. Eu vou estar tirando a cadeia da Vitória de banho, tá bom? Então, olha aí, meu look agora vou ver se é diferente. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Como eu vou estar lavando aqui, limpando aqui, ó. Pra mim ficar mais à vontade, eu vou estar usando mais forte. Às vezes, pessoal, vai ter hora que eu vou ter que sair correndo, porque é a hora que a vitória tá agitada. Então, agora eu já tô com a de roupa. Aí, ó. Esse é o meu look. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora, pra me lavar. Gente, eu engordei de alguma forma a minha barriga. Vocês têm noção. Então, eu vou até prender meu cabelo aqui, só um pouquinho, pra eu não misturar no meio dos produtos, né? Lembrando que eu tô sem FIP, né, pessoal? Então, vai ser... Eu vou estar usando o Mop. Só que o meu Mop, ele tá com as pernas ruins. Mas, mesmo assim, eu vou estar improvisando. O que que eu vou fazer primeiro? Aqui, ó. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês. O meu já aconteceu. Alguma coisa que eu quiser por aqui. Aqui é barro. Eu vou deixar ele, porque eu vou usar pra lavar o meu. Que, V? Esse aqui é o que eu vou deixar, porque eu não uso ele ali. Vou estar tirando esse condicionador. Esse aqui também. Ó. Ó. Agora, pra começar, eu vou estar tirando a cadeira. É só que vocês veem o que eu tô fazendo. Tudo no improviso, viu? Agora, o meu amiguinho aqui vai ser o vinagre. Eu vou estar jogando, fazendo uma misturinha de vinagre. Hoje, eu não tenho aquele, é, o bicarbonato. Então, eu vou estar fazendo com o detergente e o vinagre. Aqui, ó. Vou estar usando um detergente. E eu vou estar pondo o vinagre. Aqui dentro. Ó. Tá vendo, né? Agora, eu vou estar enchendo aqui. Então, eu vou mandar o inferno. Antes de estudo, eu vou dar um vinagre agora aqui, ó, nos negocinhos para deixar mais gelo. Eu não sei se o vinagre aqui é bom. Eu vou estar deixando ele agir aqui um pouco, enquanto eu faço os outros negócios aqui. Meu vinagre também acabou. Então, agora eu vou deixar o vinagre aqui e depois eu vou estar agumando. A primeira coisa agora, eu vou estar limpando aqui o... Não, vocês não estão me vendo. Agora, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou estar limpando aqui em cima, tá bom? Só que aqui, eu vou estar limpando com um pano de chão. Gente, a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não sei se vai dar certo, mas eu estou usando essa água aqui também. Primeiro eu vou estar limpando o vaso. E a pia? A única coisa que eu vou lavar aqui é a pia e o vaso. Eu vou fazer um teste também, uma coisa que eu vi. Eu vou fazer um teste, né gente? Eu vou fazer um pouco de lipolumina no vaso para ver se limpa. Vamos ver, é teste, né gente? Eu não quero usar o outro produto para limpar. Enquanto o vaso vai agir ali, eu vou estar limpando aqui, tá bom? Então, vai ser igual eu falei com vocês, vai ser tudo no improviso. Deixa eu ver. Ó, Fê! Vamos olhar aqui, tá? Esse aqui é o meu mope. Ele está com as pernas e eu não vou fazer assim mesmo. Só que eu vou despegar um pouco dessa água aqui. Agora, eu vou estar pegando o vaso. Não, não vai, gente. O... Eu vou deixar assim. Eu vou estar passando o pano. Eu não tenho outra coisa, então eu vou passar com o rodo. Eu espero que deserguei. Eu só não vou passar perto da energia, né gente? Também, desculpa. Eu vou colocar com o pano. Aquelas... Aquelas... Aquelas roupas... De limpar janela. É, Vi! E aí... 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 Jere, eu nunca fiz isso. Isso aqui é um teste, né? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se você percebeu, mas não tem muita água. Vamos lá. 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 Eu tenho que ficar de olho Pronto, eles vão não afogar Agora pronto Agora pronto Essa água que sobrou Vou botar a colher do negócio E agora o chão Eu vou estar limpando com o móvel Gente, o móvel está mais burro que eu Ele está quebrado Lembrando, vou fazer isso aqui Mas eu não sei se vai dar certo Porque é a primeira vez Três, três Eu já vou ter que usar o pano de chão Gente, aqui não dá pra usar o nome Então vai ter que ser o pano de chão Então vai ter que ser o pano de chão Então vai ter que ser o pano de chão Então vai ter que ser o pano de chão Então vai ter que ser o pano de chão Então vai ter que ser o pano de chão Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou Bye-bye